Olá! Aleta vermelho para os amantes de academia que não conseguem ganhar músculos. Por que será? Mas não é só isso, pessoal. Você fica doente com frequência ou com dores musculares? Seu cabelo está caindo, está quebradiço e sua pele está mais flácida, envelhecida? Você já se perguntou por que isso está acontecendo? Todos esses sinais e sintomas podem ser causados e explicados pela falta de proteínas. Fica comigo até o final! Doutor Alan Dutra aqui. Muitas pessoas não ingerem a quantidade adequada de proteína para manter uma boa saúde. Você pode pensar na proteína como um conjunto de pequenos pedaços chamados de aminoácidos, que são montados em uma determinada sequência como se fossem peças de Lego. Quem não lembra daquele brinquedo infantil nostálgico, não é mesmo? Quando você come proteínas, elas são quebradas no estômago e no intestino e convertidas nesses pequenos pedacinhos chamados de aminoácidos, que é o que realmente importa para o nosso organismo. Essas partículas incríveis são a chave para a reparação muscular e atuam como precursores dos neurotransmissores, os responsáveis por manter a sua mente funcionando a todo vapor. Pessoal, o curioso é que esses pequenos blocos produzidos pela quebra das proteínas são utilizados como tijolos para a construção de muitos outros materiais biológicos de fundamental importância em nosso corpo, como é o caso das enzimas e dos hormônios. Na verdade, as incríveis proteínas exercem muitas funções importantes, ajudando até no detox do corpo e no reparo do DNA. E por que as pessoas são deficientes em proteínas? Nem sempre a causa é o baixo consumo de proteínas advindas da alimentação, você sabia disso? Então dê um joinha nesse vídeo também, isso vai fazer bem a saúde de milhares de pessoas que vão poder descobrir o canal e revolucionar a sua saúde e de toda a sua família. Existem várias explicações para a deficiência em proteínas, mas a primeira delas é a baixa quantidade de ácido no estômago, o que dificulta a quebra das proteínas e a absorção dos aminoácidos. E atenção! Se você costuma tomar antiácidos, é melhor evitar, porque isso só piora a condição. Outro fato importante é o próprio envelhecimento do organismo e a inflamação, principalmente no intestino. E o quadro pode piorar bastante se por acaso você tem algum dano intestinal provocado por uma doença celíaca, que é uma condição autoimune, autoagressão, em que um consumo de glúten danifica o intestino delgado e prejudica a absorção de nutrientes. Ou ainda, problemas intestinais causados pelo crescimento anormal de bactérias, o que dificulta muito a absorção dos aminoácidos. Uma microbiota ou microbioma intestinal doente é complicado, pessoal, porque as bactérias malignas começam a se alimentar dos aminoácidos e não deixam nada para você. Infelizmente, muitas pessoas hoje em dia estão com a saúde intestinal comprometida. A resistência à insulina é uma condição que também vai prejudicar a absorção de aminoácidos. Por isso eu digo e repito em quase todos os meus vídeos, é muito importante evitar o consumo excessivo de carboidratos refinados para não saturar esses receptores, o que inclusive vai diminuir as chances de você desenvolver diabetes. Problemas de fígado gordo, doença nos rins e no coração são outros fatores que prejudicam a absorção de aminoácidos. Se você é da área de saúde, eu ensino isso na minha pós-graduação. O link e o QR Code para se inscrever estão no canto da tela. Pessoal, quais são os principais sintomas e sinais que você pode sentir quando possui deficiência de proteínas? Eu vou falar os sintomas gerais e quero que você entenda que uma deficiência nem sempre significa que você não está comendo proteína o suficiente. Como eu acabei de explicar antes, existem outros motivos. Então, vamos lá. Sintoma número 1. Você fica sempre doente? Um estudo que está na descrição do vídeo avaliou o impacto da deficiência de aminoácidos na saúde do sistema imune, mostrando que isso aumenta a incidência de infecções e dificulta a recuperação. Pessoal, é impossível para o sistema imune funcionar sem as proteínas. Número 2. Cicatrização lenta. Sabe aquele machucado ou corte que está levando tempo demais para fechar? É bom ficar atento. Tem várias causas, mas uma delas pode ser sim a deficiência de proteínas. Número 3. Crescimento tardio das crianças. Alerta aos pais e mães. Criança com dificuldades no crescimento pode ter grave deficiência nutricional. Uma delas é a falta de proteínas essenciais para um desenvolvimento saudável. O consumo inadequado está causando estragos na formação de músculos, ossos e tecidos fundamentais, levando a um crescimento prejudicado e potencialmente irreversível. Sintoma número 4. Falta de crescimento muscular. Você malha e malha, malha intensamente, segue uma dieta equilibrada, mas ainda assim não consegue ganhar os músculos. Talvez esteja na hora de dar um boost em sua alimentação. Você pode estar necessitando ingerir mais proteínas para reverter a situação ou avaliar a sua saúde gastrointestinal. Número 5. Recuperação muscular lenta. Pessoal, ainda sobre exercícios físicos, você treina e tem uma recuperação lenta e prejudicada, que também pode ser o estresse atuando. Mas a falta de proteínas pode ser vista nas pessoas que têm tecido conjuntivo fraco, com problemas de contusão que são contínuos ou edema, inchaça nos ligamentos e tendões, por exemplo. Número 6. Desejo por comida. A fome e o desejo constante por comida é mais um sintoma que acontece porque seu corpo está necessitando de aminoácidos, ácidos graxos e nutrientes para manter o metabolismo saudável. Comer a quantidade adequada de proteínas te dará muita saciedade. Nossa comunidade de membros que tira dúvidas comigo diretamente em lives semanais já aprendeu muito sobre isso. Conheça esse e outros benefícios, clique no botão abaixo e seja membro. Número 7. Perda óssea. Até mesmo perda óssea é um dos sintomas. E se você foi diagnosticado com osteopenia ou osteoporose, é hora de rever a sua ingestão de proteínas. Uma alimentação pobre nesse nutriente tão fundamental pode ser a causa da perda óssea e da redução da massa muscular magra. Não deixe sua saúde óssea pagar o preço. Sintoma número 8. Falta de concentração e memória. A ausência de proteínas na dieta pode sabotar a sua mente, afetando a produção de neurotransmissores essenciais e comprometendo funções cerebrais e cognitivas. As proteínas são o alicerce para a síntese de aminoácidos responsáveis pela criação dos poderosos neurotransmissores, como serotonina e dopamina. A falta delas pode desencadear desequilíbrios químicos cerebrais, elevando a problemas de humor, concentração e memória. Por acaso suas unhas, pele e cabelos estão frágeis demais? Uma pesquisa que eu vou deixar na descrição mostra que a deficiência de aminoácidos, especialmente a L-lisina, está envolvida com a queda de cabelos. Já a queratina, que é uma proteína-chave que garante a força e estrutura do cabelo, a ausência dela pode resultar em fios frágeis e queda acentuada. Além disso, pessoal, a pele clama por proteínas para manter a sua elasticidade e vício e a falta delas pode acelerar o envelhecimento e causar perda da firmeza, ou seja, flacidez. Número 10. Problemas digestivos. A falta de consumo de proteínas pode ser a causa oculta dos seus problemas gastrointestinais. As enzimas digestivas, que são proteínas especializadas, são essenciais para uma digestão saudável. A deficiência proteica pode gerar uma diminuição drástica na produção dessas enzimas vitais, levando a dificuldades na digestão e absorção de nutrientes. Essa carência pode desencadear incômodos, como inchaço, gases, constipação, comprometendo a sua qualidade de vida. Número 11. Fadiga. Está cansado sem energia? Bem, isso pode ter várias causas, mas a falta de proteínas na dieta pode estar drenando a sua força. Esse nutriente essencial é a base para a produção de energia e a manutenção saudável dos músculos. Quando as proteínas ficam escassas, o corpo enfrenta desafios para reparar e fortalecer os tecidos, levando a uma sensação de esgotamento e fraqueza. Além disso, a deficiência proteica pode sabotar a síntese de neurotransmissores, como já dito, cruciais na regulação da energia e do estado de alerta. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses sintomas e como está o seu consumo de proteínas na alimentação. Pessoal, existem outros problemas relacionados, como baixos níveis de hormônios, já que muitos hormônios são formados a partir de aminoácidos, que são os componentes das proteínas. A falta desses hormônios pode gerar desequilíbrios no organismo, afetando funções vitais e o bem-estar geral. Tudo isso são sinais para prestar atenção. Mas, agora eu quero falar de alguns tipos de proteínas e o percentual delas que é realmente convertida para a construção e reparação dos tecidos. Aposto que isso vai te surpreender. O número 1 da lista é o perfeito leite materno, com 49% das proteínas sendo usadas para a construção dos tecidos. O segundo alimento é o ovo, com 48% das proteínas sendo incorporadas nos tecidos. Já a carne vermelha e o peixe conseguem fornecer 32% de proteínas. Uma lista que continua e passa pela soja, 17%, laticínio, 16%, espirulina, 6%. E tem muita gente que faz academia e acha que a clara do ovo é fantástica. Mas você sabia que somente 17% vai para os seus tecidos? O segredo é consumir o ovo inteiro, porque a gema faz o milagre de incorporar 48% das proteínas nos seus tecidos. Pessoal, com relação à proteína animal encontrada em carnes, peixes, ovos e produtos lácteos, sem dúvida que ela é a mais completa. Por quê? Tem a maior biodisponibilidade e apresenta todos os aminoácidos essenciais que seu corpo precisa. As proteínas também podem ser encontradas em grãos, frutas, vegetais e nozes, embora elas possam não ter um ou mais aminoácidos essenciais. Quem é vegetariano ou vegano e se alimenta apenas com proteína vegetal, também pode obter os benefícios da proteína, porém será preciso ingerir em maior quantidade, em alguns casos fazer uso de suplementos. Existe sempre aquele tipo de mito que circula por aí, dizendo que a ingestão de proteínas está associada a maior risco de doenças, inclusive de maior mortalidade. Apesar das manchetes alarmantes com relação às proteínas, a ciência não encontrou evidências confiáveis de que seu consumo aumente o risco de doenças graves, como morte precoce, problemas cardiovasculares ou câncer. Em contrapartida, estudos mostram que alimentos ultraprocessados e açúcares são cada vez mais ligados a diversas doenças. A medicina sempre recomendou a ingestão de 0,8 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal, mas é importante dizer que esse é um patamar mínimo, só para você não ficar deficiente, apenas um parâmetro que vai depender do organismo de cada pessoa. Ou seja, para resumir, pessoal, o consumo de proteína é algo individualizado, que varia, ou seja, de pessoa para pessoa, de acordo com peso, altura, idade, saúde e atividade física e estilo de vida. Mas é importante que você tome cuidado para não consumir pouco e nem consumir demais. O equilíbrio é sempre a chave de tudo. Continue comigo e assista esses dois vídeos relacionados, são sensacionais, sobre aminoácido, taurina e nutrientes essenciais para o crescimento muscular que estão aí aparecendo na sua tela. Eu vou deixar também os links na descrição e no primeiro comentário. É muito importante você aprender sobre isso, porque pode salvar a sua vida ou de algum ente querido. Você é fera! Um grande abraço, um beijo no seu coração!